Parou pra pensar, médiums todos são, aí a pessoa aprende um monte de técnica, aprende a entender um monte de coisa, se desenvolve, e daqui a pouco, se ela não tem esse processo de reforma, daqui a pouco ela tá fazendo consulta espiritual, ela tá cobrando, dizendo que lê a mente, que lê carta e coisa e tal. Aí eu falei, interessante isso. É, eu tinha o texto do Emmanuel que ele diz, não sei o que lá, ele, mediunidade com Cristo. Aí eu fiquei refletindo o que seria essa mediunidade com Cristo, né? Porque mediunidade não é só mediunidade, né? Com Cristo é com essas bases morais, né? Perfeitamente, entendeu? Esse é que é o problema. A pessoa pode até querer cobrar, ganhar dinheiro com isso, sendo que o que recebesse de graça é para ser dado de graça, né? Então, a mediunidade, ela é um dom, é uma tarefa, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade. E aí, com tudo isso, eu tinha parado esses estudos, e essa minha amiga, em mim, enquanto você devia voltar pra escola. Mas você ainda tava na casa, espírito? Não, não, eu tinha saído, não tava indo em lugar nenhum, né? E aí, ela me encontrou, você devia voltar pra escola. Aí eu falei, ah, mas eu parei no primeiro ano, tem que começar tudo de novo. Ela, não, mas se você tiver a presença até esse primeiro ano, você pode continuar a partir do momento que você parou. Aí eu, ah, posso, posso. Ela, eu vou ver isso pra você. E aí, ela viu, e aí começaram os sinais, né? Eu comecei, eu retomei os estudos exatamente na mesma aula que eu havia parado. E você não foi, você não buscou isso, né? É, porque, exatamente, porque assim, quando você entra numa turma que é do mesmo ano, e algumas aulas você ficou sem assistir, você tem que ir em alguma casa que aquela aula esteja acontecendo pra você repor aquela aula, pra você passar por aquela aula. E eu, de repente, na mesma aula que eu havia parado, eu retomei. E eu falei, meu, que coisa, né? Muito bem. E eu falei, meu, que coisa, né?